Música Muito boa noite. Oi gente, o tema de hoje, o tópico é fácil, o período demanda que a gente fale sobre esse assunto. Sabe que no calendário judaico a gente tem alguns momentos e cada momento demanda uma certa emoção que Hashem quer que a gente passe por ela. Então, o mês de Elul, Roshanah, a série Timetuvah, Yom Kippur, as grandes festas, o mês pede para que a gente fale sobre um tópico. Qual que é o tópico? O tópico desses grandes dias. Sabe que não dá para a pessoa ir para Paris e não visitar a Torre Féu. Então no nosso calendário também a gente tem alguns momentos que a gente precisa ter certeza que a gente passa por eles e não que eles passam pela gente. O mês de Elul pede para a gente algo diferente. A pergunta que eu queria fazer para vocês é, que certeza Baruch Hashem, a gente já escutou muito o Shurim e todos maravilhosos, mas qual que é o approach verdadeiro que Hashem espera da gente nesses meses? A pergunta, meus queridos, é o que a Kadosh Baruch Hu espera da gente nesses meses e nesse mês? E o que nós devemos esperar do mês e o que nós devemos esperar de Hashem também? Esses dias em hebraico são chamados Yamim Noraim. São dias, costumam traduzidos dias temíveis. Fico na dúvida se é exatamente isso que Hashem quer da gente. Óbvio que cada ação que nós fazemos tem uma causa e tem uma consequência verdade, mas qual que é a sintonia que Hashem pede para a gente nesses dias? Por um lado, a gente tem algo muito curioso, que a Gemara fala que literalmente nós, homens e mulheres, iremos prestar conta sobre tudo, e eu falo a palavra tudo maiúsculamente, nesses dias, especialmente Rosh Hashem e Kipur. A tal ponto que o Talmud conta para a gente, a Filosikha Kalabin Ishleishto, mesmo um papo furado, uma conversa leviana entre o homem e a sua esposa, nesses dias nós seremos verificados do que a gente falou. Tentem imaginar até onde a coisa vai. Mas, muito curioso, que se eu for perguntar para vocês, pensem junto comigo, o dia de Rosh Hashanah tem um nome na Torá. E a pergunta é qual o nome desse dia? A gente chama de Rosh Hashanah. Normalmente, na escola, a Morá ensinou para a gente, ela ensinou certo, que esse dia é chamado Yom Hadin, é o dia do julgamento. E óbvio que é verdade, como a Mishnah ensina para a gente no tratado de Rosh Hashanah. Porém, qual é o nome do dia de Rosh Hashanah na Torá? Meus queridos, o dia de Rosh Hashanah na Torá é chamado Yom Teruah. A Torá diz, especificamente, Yom Teruah Yie Lachem. Vocês vão ter um dia de Truah. A palavra Teruah, normalmente, se a gente for ver na tradução, ao pé da letra, a gente diria que é o dia do toque. Toque do quê? Obviamente, do famoso Shofar. Mas a palavra Teruah, uma vez escutei no menor Shifah algo maravilhoso e impactante. A palavra Teruah é o dia da Teruah, que a gente costuma traduzir como toque. Mas a palavra Teruah em hebraico não é toque, porque a palavra toque em hebraico é tekiah. O que quer dizer Teruah? Que palavra tem parecida com Teruah? Em hebraico, a palavra reut veahavta lereachá kamoha. Reachá, reut e Teruah é a mesma palavra. Muito curioso que a Shem chama o dia do toque do Shofar como Yom Teruah, que é a mesma palavra de reut. Reut quer dizer amizade. É, na verdade, até mais do que amizade. Se a gente for olhar no Sheva Brachot, uma das Brachot se faz embaixo da chupá, a gente fala Ahavah, Ahvah, Shalom ve Reut. Que o casal possa atingir esses níveis de proximidade. Ahavah, primeiro naipe, amor. Ahvah, Shalom e Reut. Reut é o nível máximo de proximidade de estar juntos marido e mulher. Ou seja, Yom Teruah é igual Reut, que é proximidade. É o maior nível de amizade. Mas, um minuto, peraí, fiquei confuso agora. Por um lado, nós somos julgados. Mesmo um papo furado, que a pessoa conversou no carro, no quarto, no corredor, na sala, almoçando com a esposa, ou esposa com o marido. Sobre isso, a Shem vai falar, opa, deixa eu ver como foi essa conversa. Por outro lado, o dia é chamado de Yom Teruah, é o dia, não do toque, é o dia da amizade. Espera aí, é amizade ou é julgamento? Quando a gente gosta muito de alguém, a gente tende a relevar muitas coisas. A gente não é muito minucioso com a pessoa. A Guimara conta para a gente que o julgamento é tão deep, tão profundo e tão minucioso, que está além do que o homem pode imaginar, quanto a Shem julga a pessoa. E, pessoal, fica tão difícil de entender. É Yom Teruah de Reut, de amizade? É o maior nível de amizade ou é um julgamento? Os dois coexistem, mas como isso é possível? Um dos grandes homens que viveu, em 1800, o fundador da primeira yeshiva do mundo. Impactante, hein? Quantas yeshivas a gente tem no mundo? Muitas. Mas o primeiro é o... É o power do power. Por quê? Porque ele inventou a ideia. Ele tem, Rav Haim e Volodim, tem no seu livro Nefesh Haim uma ideia, que ele não vem responder a nossa pergunta, mas eu acho que ela responde a nossa pergunta. É o seguinte, Rav Haim e Volodim diz no seu livro Nefesh Haim, mais uma vez, o seguinte, é um livro que é quase na sua totalidade baseado em Kabbalah, em parte mística, mas hoje, com muitos comentários, dá para... ele ficou mais acessível a nós. Diz o Nefesh Haim o seguinte, pessoal, quando Hashem criou o primeiro homem, que o dia de Rosh Hashanah, lembrem, é o dia da criação, não do mundo, mas do primeiro homem e mulher. Então, quando Hashem criou eles, que era o dia de Rosh Hashanah, está escrito o seguinte passuk, Hashem criou o homem, e está escrito, na sombra, na imagem de Elohim. Pergunta a Rav Haim e Volodim, o seguinte, um minuto, Deus tem muitos nomes e números, mais de meia dúzia. Por exemplo, Shakai é um dos nomes, Yudkei Vavkei, Amonai, Elohim, Tsevakot, Hashem tem muitos nomes. Porque quando Hashem foi criar o homem, o primeiro ser humano do mundo, e somos nós o reflexo dele, Betzelem Elohim, Asaet Adan. Porque usou justo o nome de Hashem, Elohim. Podia usar qualquer um dos outros nomes de Hashem. Resumindo, diz o Nefesh Haim, a seguinte resposta, a palavra Elohim, que é um dos nomes de Hashem, porque Hashem tem tantos nomes, porque cada um dos nomes de Hashem, demonstra um, uma das midot, uma das características de Hashem. A palavra Elohim demonstra qual característica de Hashem. Demonstra, como o Shulchan Aruch diz no quinto capítulo, do Arachayim, que Hashem é Bal Akohot Kulam, que ele é o mais forte. Bal Ay Echoretu Bal Akohot Kulam, Hashem é o mais poderoso e o mais forte. Quando Hashem criou o homem, e não é Hashem, é Elohim, e a palavra Elohim quer dizer o mais poderoso, ele criou cada um de nós na semelhança dele. Mas qual ele? Maiúsculo falando, Elohim. Ou seja, igual Hashem criou a gente com o atributo de ser o mais poderoso do mundo, porque de fato Hashem é capaz de fazer tudo. Ele tem o poder. Então Hashem criou também cada um de nós com esse atributo, que nós temos um poder gigante dentro da gente. A tal ponto, pessoal, olhem que power, isso responde, o que Rahamim contam para a gente, que quando os anjos, a gente não tem ideia do que é um anjo, às vezes a gente vê uma criança e fala, ele parece um anjo, até que ele cresce, a gente já perde, né? Mas, a gente vê, a gente não sabe o que é um anjo de verdade, a gente pode tentar imaginar um pouquinho, o que o Rahamim contam para a gente, mas é difícil grasp o que é um anjo de verdade. Quando Adamarichon foi criado, primeira vez, o Jesus nunca tinha visto, é uma nova criação de Hashem, os anjos acharam que Adamarichon era Deus, e queriam louvar Adamarichon, e não Hashem, porque se confundiram de alguma forma com Hashem. Da onde veio isso? Porque já que Hashem criou a gente, Betzelem Elohim, uma imagem, mas da midá da virtude, que Hashem é Akol Yachol, ele consegue tudo, ele é o mais forte, tem todos os poderes dentro dele, e criou o ser humano com esse poder, então, a tal ponto que os anjos falaram, esse é o grande Deus, quando se confundiram, opa, Hashem falou, não, eu que sou o Deus, e não Adamarichon. Agora, o que a gente aprende, desse fato que nós temos, como o nome de Eloquim, que Hashem criou a gente, na prática? Será o Raim e Vológin? Cada atitude que nós fazemos, já que nós somos tão poderosos, faz um barulho no Shammai, nos céus, tão grande, que cada mitzvah que a gente faz, cria mundos lá em cima, literalmente, e cada verá, o contrário. Inclusive, o Arizal, que viveu em 1500, um dos grandes mestres, da Torah, óbvio, revelada, e não revelada também, ele traz, pessoal, olha que forte, o exemplo que ele traz é, que uma pessoa que está indo rezar, está indo para um menino rezar, o exemplo que ele traz é de um senhor de idade, mas podia ser qualquer outro exemplo, ele vai andando com a bengala dele, a caminho do Betacnésit, cada vez que essa bengala, é colocada no chão, levantada e colocada, enquanto a pessoa se desloca, não é a reza da pessoa que faz impacto no Shammai, a bengala andando de um lado para o outro, até que ela chega, no local do Betacnésit, na sinagoga, essa bengala, esse apoiar da bengala em lugares diferentes, faz um impacto no Shammai, olha que estrondo, pessoal, eu sempre pensei que a mitzvah faz um impacto, diz o Areselterrado, porque já que a Shem criou a gente com o atributo de Eloquim, que nós somos poderosos igual a Shem, cada mitzvah que a gente faz, tem um poder tão grande, mas tão grande, que mesmo as minúcias das mitzvot, que nem tem a ver com a mitzvah, ir até a sinagoga, também, quando a pessoa desembrulha o tefilim para colocar, ele coloca na mesa, desembrulha, e vai colocando, cada movimento faz um impacto no Shammai, não é só colocar o tefilim, assim, assim ele explica, o Nefesh Haim, o famoso texto que nós lemos na tefilah, mas na verdade, é o fim do tratado de Ibrahot, está escrito no passuk, nós somos chamados filhos de Hashem, e o Talmud fala para a gente, olha, você pode ler Banay, mas outra leitura que também é verdadeira, é Banay, construtores, e a pergunta, é construtor do que? O Nefesh Haim dá um novo approach, construtor de mundos celestiais, ou destruidor de mundos celestiais, conforme o estilato é bom, ou o contrário, isso é tão forte, que o Nefesh Haim e o Volojim diz para a gente, que se a gente for perguntar, quem destruiu o Betamigdash, por exemplo, o segundo Betamigdash, quem destruiu? quem destruiu o primeiro Betamigdash? A gente vai falar, primeiro e segundo, o Nebuchadnezzar, Melech Bavele, Iraque, e os romanos, diz, Nefesh Haim, não é verdade, o Betamigdash, o templo foi destruído com as nossas ações, nossas ações destruíram o templo, agora, uma vez que o templo lá em cima já estava destruído, olha que forte, ficou fácil destruir o templo aqui embaixo, então esses mortais conseguiram destruir o templo, mas a ação mais power foi destruir o templo lá em cima, porque uma vez que o templo celestial, que é paralelo ao templo do Betamigdash, terrestre, foi destruído, então permitiu, como se fosse tirar o vidro blindado, de permitir destruir ele, ou seja, nós construímos mundos e destruímos mundos através da nossa fala, nosso olhar, o nosso mexer, o nosso, sempre que é uma mitzvah, ou o contrário, importante que seja mitzvah de sempre, isso que David Améler diz no Terri, olha que forte pessoal, capítulo 65, passuk 35, verso 35, diz David Améler um passuk famoso, talvez nunca tenha pensado sobre ele, Tenu Osle Elohim, dê força para a Shem, como assim, dar força para a Shem? Como que o ser humano vai dar força para a Shem? A Shem é a maior força do mundo, a gente vai dar força para a Shem? Sim, porque já que a gente foi criado com o atributo de Elohim, que é força, cada ato power que a gente faz maravilhoso, a gente dá mais força para a Shem, quer dizer, o ser humano é capaz de dar força para a Shem. Vou contar para vocês uma história, que eu fui pesquisar, que ela é verdadeira, e só para a gente ver o impacto dos nossos atos, no Shammai, mas aqui embaixo também. A história se passa em Tel Aviv, um bairro, uma cidade, melhor dizendo, não tão religiosa em Israel, óbvio, então, queriam agitar o Minyan lá, e estava difícil, porque não tem tanta gente, naquele lugar específico, naquela sinagoga. Tinha um senhor que queria rezar com o Minyan, queria falar com a Dish, e ele começou, achou seis, sete pessoas, oito, nove, não estava achando o décimo, até que ele saiu na rua, falou, olha, vou procurar, se a gente tem nove, a gente vai achar o décimo. Passou um Yudi na frente, falou, olha, você pode entrar para completar o Minyan e rezar com a gente em Minha? Falou, não, não, eu não posso. Falou, por favor, entra, reza com a gente, eu preciso falar com a Dish, me ajuda. Falou, eu não sou religioso, ele falou, mas não seja religioso, entra com a gente uma vez. Falou, tá bom, vou entrar. Todo Yudi é um bom Yudi, ele entrou, e ele rezou, naquela sinagoga em Minha, e foi embora. Depois de um tempo, esse, vamos chamar essa pessoa, o décimo, vamos chamar de Reuven, nome fictício, mas história verdadeira, ele sai de lá, mas ele sai de lá outra pessoa. Meses depois, essa pessoa, a história passa, ele acaba começando a cumprir Shabbat, de repente muda, 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 até que esse jovem virou, Reuven ficou já seguindo as leis da Torá. Então, uma vez, o pai dele, que não era religioso, o avô era, mas o pai não era, perguntou, queria se interessar um pouquinho, o que aconteceu, que de repente o filho começou a participar de Shurim, devagar, aprender aqui, aprender lá, ficou com vontade de cumprir, e mudou de pessoa quase, mudou o comportamento dele, para um Yudi que cumpri Torá e Mitzvot. Então, o pai falou para ele, me conta a história, o que aconteceu, qual foi o turnover, o ponto que te fez trocar? Ele falou, não sei, etc e tal, aí o pai falou, olha, tenta lembrar, porque alguma coisa aconteceu, que você mudou da água para o vinho, Reuven disse o seguinte, vou lhe contar o que aconteceu, e você pode me ajudar você. Ele falou, um dia eu estava passando aqui, perto de casa, pedindo para completar a minha, daí para frente, não sei, me veio o interesse, que eu não sei nem explicar. O pai perguntou para ele, onde você foi rezar? Ele falou, em tal sinagoga, ele falou, me mostra. Quando o filho falou, que ele entrou naquela sinagoga, e o pai falou, onde você rezou? Ele falou, em tal lugar, o pai falou, eu já sei o que aconteceu. E o filho fala, então agora você me conta, porque eu não sei, eu só rezei em Rai, não sei de onde me despertou uma curiosidade, uma vontade de estudar, e eu acabei mudando, nesses meses a seguir. O pai falou o seguinte, olha, o meu pai, ou seja, o seu avô, quando chegou em Israel, depois da guerra, se instalou em Tel Aviv. E a sinagoga que ele rezava era essa. E o lugar onde ele sentava para rezar era esse. Você nem sequer conheceu o seu avô. Mas, as tefilas do seu avô estavam lá. Bastou você fazer uma tefilada, no mesmo lugar dele, sem saber porquê, deu um clique, o seu avô te chamou, para voltar às raízes. Isso é Betzelem Elohim, a Saitadam. A Shem nos fez com uma força, que cada atitude que a gente faz, faz um eco gigante. Isso mesmo, gigante. No Shamaim, mas aqui embaixo também. Eu vou contar mais uma história para vocês. verdadeira. O telefone toca, meus queridos. Voluntário da Tzalá. Atende o telefone. O voluntário da Tzalá liga. A história se passa em Israel. O voluntário da Tzalá, médica, ele liga para uma família. e quando a gente atende o telefone, fala que é o voluntário da Tzalá, para médico, já ninguém fica muito feliz em atender o telefone. O dono da casa, Avraham, atende o telefone e fala, olha, senhor Avraham, o senhor é o pai de Shemulik. Ele fala assim, Shemulik, teve um acidente de carro e a gente precisa que o senhor venha até o hospital. Avraham chega lá com a esposa e a primeira coisa que o médico pede para eles é, por favor, fique calmo. Ele falou, olha, o senhor pode impedir muita coisa, mas ficar calmo. Meu filho acabou de sofrer um acidente. Ele falou, olha, a gente pede que você fique calmo, que ele precisa passar por uma cirurgia. A recuperação muito depende da nossa calma ao ver o seu filho e o seu filho ver a nossa calma. Ele falou, doutor, olha, o senhor pode impedir muita coisa, mas ficar calmo é muito difícil. O doutor falou, olha, você sendo Avraham uma pessoa religiosa, estou te vendo de Kippah aqui em Israel, então procure ver como ficar calmo. Eu não sei o que te falar, mas você precisa ficar calmo se você quer o bem do seu filho. Enquanto a cirurgia estava acontecendo, Avraham entra um mini templo que tinha lá no hospital em Israel, uma sinagoga, estava vazia, e ele abre um terrilim, e ele abre o terrilim em 73, Mizmor Leassaf. E de repente ele chega num passo, que ele lê esse terrilim, algumas vezes esse capítulo, ele conta que, ele não sabe por que ele abriu, ele abriu, o primeiro terrilim que ele abriu, ele começou a ler, e no terrilim está escrito as seguintes palavras, você segurou na minha mão direita, Avraham, pai de Shmueli, fala, olha, quando eu cheguei naquele passuco do Teili, 23º passuco, minha boca travou nesse passuco, eu sentia a chama falando comigo, eu estou sempre com você, você segurou, você segura na minha mão direita, falei esse passuco algumas vezes, repeti ele, e na verdade eu repeti ele tantas vezes, que para mim, disse Avraham, esse passuco se tornou em algo concreto, de verdade, eu sentia a chama do meu lado, saí, acompanhei meu filho, e observamos a recuperação dele, nas próximas semanas, em um dos dias que eu estava no hospital, disse Avraham, um senhor, se aproximou de mim, e falou, eu posso conversar com você? Seria claro, como eu posso te ajudar? Esse senhor, se aproximando de Avraham, mais uma vez, o pai de Shmueli, disse ele, eu queria te agradecer, Avraham falou, olha, muito bem, eu adoro agradecimentos, mas pelo menos você precisa me contar, pelo quê? Ele disse, pelo quê? Lembra que algumas semanas atrás, o senhor estava aqui, eu vi o senhor assim, naquela salinha lá, repetindo alguns terrilhmes, falou, ah, era eu mesmo, mas o que você tem a me agradecer? Disse esse senhor o seguinte, olha, para Avraham, mais uma vez, eu estava, eu estou fazendo um tratamento no hospital, eu estava devastado, eu já não via mais nenhuma luz no fim do túnel, tratamento para aquela doença, e quando eu passei aqui na sinagoga, eu entrei para sentar um pouco, e você não me viu, mas eu te vi, lendo aquele capítulo do Telime, repetindo aquele passuco, vani tamid mechai, eu estou com você, ahasta beia de minis, segurando na minha mão direita, você falou assim com uma convicção, que você fez uma impressão em mim, eu chamei minha esposa, você não percebeu, ela entrou e ficou olhando você, repetindo esse verso, semanas atrás, e depois que a gente saiu de lá, eu e minha esposa, a gente conversou, e a gente fez uma decisão, mudar, o nosso percurso de vida, voltar às nossas origens, voltar a procurar o que é a Torá, que nossos pais e avós cumpriam, e a gente nada fazia, e é por isso que eu vim te agradecer, porque daquela data em diante, e já faz algumas semanas, a gente começou a se comportar, como o Ildi deve se comportar, cumprindo as minhas voltas, que a gente devagarzinho está aprendendo, a gente já decidiu, que é isso que nós queremos da nossa vida, e eu nunca mais tiro a equipada da minha cabeça, eu te prometo, disse o senhor para Avraham, eu quero que você saiba uma coisa, tudo isso por causa de você, Avraham, Avraham nem percebeu, mas não interessa, nós fomos criados com o atributo de Eloquim, e esse atributo é Balakot Kulam, que é a Shem mais poderosa, e a Shem inflou isso dentro de nós, que nós temos este poder, o que isso tem a ver com o julgamento? Eu acho que tem tudo a ver, julgamento, a Shem diz o seguinte, olha, eu quero estar com você, a Shem falando com cada um de nós, sim, agora mesmo, eu quero poder te dar a mão, só que eu preciso, que você pare uma vez por ano, e lembre quem você é, você não é, um carro 1.0, você não é, uma moto, de 50 cilindradas, e eu de homem, e eu de mulher, você é um foguete, porque eu lhe criei, com o atributo de Eloquim, Balakot Kulam, todos os poderes que eu tenho dentro de mim, em parte, eu inseri dentro de você, essa proximidade de a Shem, com o nosso, requer uma proximidade de nossa, com a Shem, porque a gente só consegue juntar duas pessoas, se os dois querem, se os dois estão aptos a se juntar, no caso, a Shem não é uma pessoa, mas, o exemplo, que a gente possa entender, nós somos, de verdade, um sócio de a Shem, a Shem é o nosso sócio, como se fosse no mundo, o dia de Rosh Hashanah, é chamado Yom Teru'ah, Yom Teru'ah, é a Shem falando o seguinte, eu quero lhe dar a mão, você pode, por favor, fazer o favor, de esticar a mão para mim, repito, Yom Teru'ah, Teru'ah, de amizade, amizade, eu quero te abraçar, eu quero poder te dar a mão, não é chamado Yom Adin, na Tora, dia do julgamento, Yom Teru'ah, Teru'ah é o maior nível de amizade, como a gente mostrou, a Shem está falando, olha, eu quero te dar a mão, dá a mão para mim, para isso, pelo menos, saiba quem você é, qual o impacto você tem no mundo, físico e celestial, mais um passo adiante, tem julgamento, claro que tem, mas um anda junto com o outro, ter julgamento, não exime a gente, saber nossas responsabilidades, pelo contrário, quando a gente sabe o nosso poder, aí sim que a gente pode falar, uau, olha como eu preciso melhorar, se eu sou tão poderoso, deve ser que meus atos, são tão influentes no mundo, como a gente provou dessas duas histórias, tenu'ozle Elohim, betselem Elohim, ma saetadam, quanto eu preciso me cuidar, quanto eu preciso pensar, aonde eu estou indo, mais um passo adiante, queridos, cada Yodi, tem a pessoa física dele, pessoa física, quer dizer, como a gente se comporta, com os outros que estão, ao nosso redor, minhas mitzvot, benadam, le havero, benadam namakom, eu com o próximo, e eu com o Hashem, por exemplo, vi algo surpreendente, faz duas ou três semanas atrás, um dos grandes comentaristas, chamado Rishonim, veio na época do Rashi, era Beno Asher, mas conhecido como Rosh, na introdução do tratado de IPA, fala algo surpreendente para a gente, diz ele o seguinte, que nós temos que ser mais cuidadosos no trato que nós temos com o próximo do que o trato que nós temos com o Hashem, óbvio que a gente precisa cuidar das mitzvotas entre a gente e o Hashem, mas disse o Roshi, só o Roshi para falar isso para a gente, que no trato que nós temos com as pessoas ao nosso lado, ele tem que ser pelo menos mais cuidadoso do que o trato que nós temos com o Hashem, na horizontal merece uma atenção maior do que na vertical, por quê? talvez ele não diz isso, mas que Hashem é 100% Rachamim, Hashem quer dar a mão para a gente, quando a gente começa a se mover em direção ao Hashem, Hashem já estica, a mãe já nos dá um abraço, Yom Teruah, é o dia da amizade, mas as pessoas não necessariamente não, as pessoas podem ficar ofendidas há anos e talvez nunca perdoar o outro, Elul, Rosh Hashanah, Aser Temetuvá Yom Kippur, é saber sorrir para a pessoa do nosso lado, Elul é estar com pouco menos de pressa, quando alguém vem pedir um favor para a gente, falar oi para a gente, pedir um conselho para a gente, liga para a gente, ah, em Rodeschelul eu não estou em reunião, eu posso sim te atender, em Rodeschelul é ser mais gentil, ser mais delicado, com o décimo xaliar que vem arrecadar dinheiro conosco, no Beta Knesset, na sinagoga, porque quantas pessoas têm o mérito de ser approach por um xaliar, por alguém que vem arrecadar fundos para o Meshivá, 95% do Zéudim nunca teve nenhum xaliar falando oi para eles, se nós temos alguém vindo, angariar fundos para o Meshivá, alguma outra instituição, que precisa de fundos, e a gente é abordado por essa pessoa, nós somos 5% da população judaica, isso já merece um tenk, o Hashem, e merece uma atenção àquela pessoa, delicadeza à pessoa, porque ele depende de nós, então a gente precisa dar uma atençãozinha para ele, com um pouco mais de carinho, tenta se colocar no lugar dele, pessoal, deve ser um trabalho horrível ficar arrecadando dinheiro, mas quando eu disse que ele depende de nós, talvez nós dependemos dele, porque vai lá saber quem sustenta quem, eu vou contar para vocês uma história, meus queridos, eu escutei faz duas semanas, de uma pessoa que está, da nossa época, vivo, que vive há 120 anos com saúde, um genro, que disse o seguinte, eu e meus dois cunhados, nós estávamos estudando no Colele, e nós fomos sustentados pelo meu sogro durante anos, o que o sogro faz? o sogro era biólogo, e ele fazia research para uma instituição muito grande, chamada Dori Yisharim, uma instituição muito grande em Israel, em muitos lugares do mundo, Estados Unidos também, Dori Yisharim, depois quem quiser, procure em Noura Google, e meu sogro, com esse research que ele fazia, essas pesquisas que ele fazia para Dori Yisharim, para essa instituição médica, dava para sustentar ele, e nós de forma assim abundante, até que eu e meus cunhados, a gente começou a pegar a posição, um virou professor, outro virou rabino, outro virou, e cada um começou a se organizar financeiramente sozinho, e já não precisava mais do meu sogro sustentar a gente, a gente vai agradecer meu sogro, no momento que o último dos genros, ou o último dos meus cunhados, mesma coisa, conseguiu um trabalho, imediatamente, naquela mesma semana, o Dori Yisharim liga para o meu sogro e fala, nós não precisamos mais do seu trabalho, a gente achou uma forma mais barata de fazer a mesma pesquisa, e salamat, have a nice life. Quem sustentava quem? Provavelmente o sogro fala, eu estou sustentando meus genros no coleiro, na verdade eram os genros que estavam dando a oportunidade do sogro ter um trabalho, pelo mérito dos genros, a gente nunca sabe quem a gente está sustentando, se a gente sustenta eles, ou eles que nos dão sustento. Isso é óbvio, verdadeiro nas mitzvot, entre nós e o próximo, mas mitzvot entre nós e Yashem também precisa de um destaque nesses dias, queridos, já que nós temos um poder tão grande, como a gente mencionou, que nós fomos criados com a idade de Eloquim. Shabbat, merece uma atençãozinha de estudar um pouco de Alachot Shabbat, porque tem tantas coisas, se a pessoa nem tem ideia do que é pode, não pode, nem tem dúvidas para fazer, nem questões, tem lírios em português, em inglês, só em todos os idiomas, duas Alachot Shabbat por Shabbat, demora dois minutos e meio, o nosso Shabbat muda. Minyan, conversar menos, não conversar na hora da Hazanah, na hora da Tfilah, pessoal, são coisas imprescindíveis nesses dias, escolher uma Braha, mais uma sugestão, uma Braha antes de comer ou de beber, faz ela direito, e as outras, escolhe uma, uma, nem que for uma vez por dia, faz dessa Braha uma Braha uma bênção de verdade, não fala, faz dela uma Braha uma bênção de verdade, transforma uma Braha em uma bênção, falando devagar, falando claro, tudo isso, porque nós fazemos a diferença, tudo isso porque você e eu, nós temos, nós damos força para Kadosh Baruch Hu, isso é o que diz ao quesito de pessoa física, PF, mas nessa fase final do Shur, meus queridos, nós temos algo chamado pessoa jurídica também, todo eu vive em grupo, vive em comunidade, a tal ponto que a gente fala, é preciso de um descanso, a gente vai nas férias para o mesmo lugar que todos os outros EODM vão, a pessoa compra a casa de fim de semana, onde todos os outros EODM tem, é, o EOD ele finge que ele quer ficar sozinho, mas ele não consegue, porque a gente vive em grupo, a gente gosta de viver em grupo, e isso é maravilhoso, na maioria das vezes, mas, na real, estamos juntos, todo EOD estamos juntos, sempre, nós temos, é incrível, até quando a pessoa quer viajar sozinha, ele entra no avião com a esposa, com algum amigo, e aí ele volta a falar, sabe o que eu encontrei no avião, todo excited? A gente gosta de ficar junto, não tem o que fazer. Voltando, temos todos que fazer alguma diferença para Ben Estrela, meus queridos, cada EODM tem que fazer parte de alguma instituição, no que ele sabe fazer, monetariamente, conselho, se ele é advogado, ajudar na parte de advocacia, faz parte de algo, porque a gente mostra para Hashem que eu faço a diferença, e Ben Estrela, sem a minha pessoa, faz a diferença, Hashem fala, olha, o povo precisa dele, vamos dar mais um ano de força, porque essa pessoa faz a diferença no mundo. Sabe que, quem não tem, um EOD menos conhecedor ao lado dele? Pessoal, quem não pode impactar um EOD com uma palavra bonita, com um livro bonito, com um chiúr bonito, mostra um chiúr para ele, fala, olha, vai lá, procura o Taurav, pode ser Caraguila, no aplicativo, no Spotify, no YouTube, vai lá, escuta. A gente não sabe, o pessoal pode escutar uma vez, duas, de repente, você vê ele daqui a 10 anos, ele fala, olha, mudei minha vida por causa de um chiúr, que você me referiu. Elul é pensar nos outros que moram à nossa volta também. E a gente tem que pensar o seguinte, pessoal, colocar a cara no espelho, dar um sorriso e falar o seguinte, o que o povo EOD seria diferente sem a minha pessoa? Que diferença que eu faço? Cada um de nós tem que fazer diferença em alguma coisa. Pode ser com dinheiro, pode ser com conhecimento, pode ser com tempo. Pessoal, todo mundo tem um EOD do lado dele que não tem conhecimento, um ou dez, impacta ele, senta com ele, escuta com ele uma vez. Conta um Duvar Torá para ele, passa um chiúr para ele. O resto é a Shem. Façamos a nossa parte. Nenhum EOD está fora disso. Olhar para fora faz a diferença. Olhar para fora, quando a gente olha para fora, a gente acha oportunidades. Esse é o segredo. Na pessoa jurídica de Ben-Enserê, que nós temos que cuidar. Vou contar para vocês uma história que ilustra isso aqui de forma maravilhosa. Rafshar, o grande mestre da geração passada, Hiroshi Vadiponovich, tinha um aluno chamado Shemuel. Anos depois, ele... Rafshar viu Shemuel e ele falou para ele, olha, eu tenho uma pergunta, Raf, para o senhor. Shemuel cresceu, virou Raf Shemuel, e voltou anos depois para fazer uma pergunta para o Rafshar. Ele falou, olha, eu tenho uma dúvida. Eu estou hoje dando aula numa eshiva, de crianças pequenas, e eu estou perdendo muito tempo até conseguir silêncio, vai, volta, etc e tal. Disse Shemuel, eu queria voltar, procurar ele, sentar e estudar. Então, Rafshar perguntou para ele, o que você quer de mim? Ele falou, olha, eu queria saber se eu estou agindo certo, queria ver se a Shemuel está de acordo com a minha opinião. E eu vim perguntar para o senhor que o senhor tem a ideia correta de ver a Torá no prisma correto, que isso foi um gadol. Rafshar fechou os olhos e começou a reviver o momento que aconteceu 50 anos atrás. Rafshar começou de olhos fechados, olhou para cima, depois, virou para Shemuel e falou para ele, Shemuel, vou responder a tua pergunta. 50 anos atrás, meu tio, Rafisar Zalman Meltzer, grande, Rafisar Zalman Meltzer, ele engareava fundos, e estava muito difícil o trabalho dele. E meu tio teve a mesma pergunta e foi fazer para o Ravets Haim e eu presenciei isso. Meu tio me contando, sim, contando Rafshar para Shemuel. Shemuel ficou iluminado, a mesma pergunta que era visto em um momento que ele fez para o Ravets Haim. Ele ficou com silêncio escutando cada palavra, cada sílaba que o Ravshar estava falando. Quando meu tio chegou na frente do Ravets Haim, o Ravets Haim falou para ele o seguinte, depois de escutar a pergunta, se ele devia continuar engarendo fundos ou sentar e estudar. Diz o Ravets Haim, quanto um sapateiro faz quando ele vende um par de sapatos? Ele vai lá, confecciona o sapateiro sozinho, a sapataria dele na época de antigamente, um par. Quanto ele ganha? Então, para ver se ele é o Ravets Haim, ele respondeu para o Ravets Haim, três cópics, moeda daquele local daquela época. Só que o Ravets Haim falou, olha, o que ele está me falando do sapateiro? Eu vim perguntar se eu continuo ganhando fundos, se está me atrapalhando muito a minha vida, me dando muita dor de cabeça, eu volto a estudar, ele está me falando do sapateiro, não entendeu. Continua o Ravets Haim falando para ele o seguinte, uma fábrica de sapatos. Naquela época, a fábrica tinha muito mais custos que um sapateiro. Então, tem muitos funcionários, luz, impostos, etc e tal, e ela ganha muito menos por par. Diz-se o Ravets Haim para o Ravets Haim, claro, sim, o senhor tem razão. Então, perguntou ao Ravets Haim para o Ravets Haim no seguinte, se a fábrica tem muito mais custos, ela ganha muito menos por par, como pode ser que ela é mais profitable, mais lucradora do que o sapateiro. o Ravets Haim falou boa pergunta, o Ravets Haim falou para ele, a resposta é óbvia, porque o sapateiro vende uma ou duas unidades e você sapataria uma ou duas. Agora, uma fábrica de sapatos vende dezenas naquela época ou talvez centenas de unidades que mesmo que ganha menos por unidade, no fim, o lucro é maior. Se eu disse o Ravets Haim para Visser Zalman e Ravshach repetindo a mesma frase para Shmuel, você tem uma fábrica. Cada aluno seu é um aluno. Você tem muitos alunos aqui na escola respondendo a Ravshach para Shmuel, se continuava cuidando dos alunos por mais disciplina ou voltava no coleiro. Ele falou, quando você está sentado ensinando 10, 20, 30 alunos, você tem uma fábrica. Mesmo que você ganha menos por alunos, somos 30, você é muito mais rico do que se você estiver investindo em você mesmo, sozinho. Por quê? Porque cuidar de Ben-Eisrael tem juros eternos. Isso que tem que ser levado nesses dias, pessoal. Quanto poderosos nós somos, quanto impacto nossas atitudes têm a gente com Hashem, a gente com o próximo, cuidado até maior, mas também na pessoa jurídica. Não esquecer que nós temos uma responsabilidade para outros eudim, um presente de ter outros eudim que precisam da nossa Torá. Todo mundo tem alguém que conhece alguma coisa, menos do que ele. Mas eu não sei ensinar. Dá um livro para ele em português, com carinho. Passa um shiur para ele. Vai lá saber aonde isso vai chegar. que tenhamos todos que a gente possa ver parte dos estouros e rojões nos chamais, dos nossos atos. Aqui embaixo também repercussões maravilhosas. Que todos tenhamos um ano doce, querido e com um sorriso de um lado, da bochecha até o outro, não só para nós, mas para todo Bnei Israel.